Olá, malta! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa campanha do Stainless Steel com a Horda Dourada. Nós que estamos aqui para defender o castelo de Kondjinkala contra os Corasmus, que estão aqui a cercar com uma força relativamente grande de cavaleria, sobretudo. Tem alguns Persian Spearman, que são, obviamente, comunidades um pouco complicadas. Nós vamos tentar defender. Eu penso que a gente consegue defender honestamente aqui dentro. Nós que no último capítulo continuamos aqui a sabotar as terras deles com várias missões de assassinos e tudo mais. Matamos alguns dos seus irmãs e diplomatas. E por falar em diplomatas, nós conseguimos também uma aliança importante com os Fatimidas, que eventualmente contra os nossos futuros inimigos de Selywick será importante. E pronto, e continuamos a tentar estabelecer trocas comerciais, sobretudo com Novgorod. Agora partimos para a Ucrânia e também enviamos agora novos agentes para virem para a Anatólia. Aqui eles estão, porque temos finalmente acesso ao mar morto, graças à tomada de Gorghan. Nosso líder, Genghis Khan, está aqui à espera no ponto para receber a força de Tialbay Gokturk. Vamos ver o que é que ele consegue fazer. Pois é isso, malta. Vamos então... ...defender em Kondjinkala. E bora para esta batalha? Eles escolheram um roeiro que não é muito bom. Porque isto vai... ...vai ser complicado para nós. Para a nossa cavaleira de arco. Mas há aqui uma coisa que eu posso tentar fazer. Eles têm uma torre. As únicas unidades que conseguem subir a torre são unidades de infanteria, eles só têm duas. E têm um ram. Eu deveria tentar conseguir era destruir o ram. O problema é que as unidades não disparam flechas de fogo, não é? Mas se eu conseguisse concentrar estes senhores todos... Não, vocês venham para baixo. O diabo, não dá? Se eu vos puser para trás... Provavelmente que o Pathfinding é uma treta, não é? Mas... O problema é que o Pathfinding é uma treta, sobretudo dentro de um castelo. Ah, merda! Isso. Se eu conseguisse ter aqui uma unidade... ...duas unidades concentradas a 100% a disparar para cima destes gajos, era excelente. E ter também aqui a Cavalaria, de alguma maneira, a disparar. Onde é que está o meu general? Subutai o grande líder histórico. Vamos pô-lo noutro sítio, porque eu não quero nada arriscar-lo ali. Porra, o gajo não cabe em lado nenhum, meu. Isso. Pronto. E esta é a infantaria. A ideia seria ficar aqui à frente das muralhas, meu. Só que... Estes gajos... Esse tipo aqui. E vocês cabem aqui? Cabem, mas não querem ir. Ah, ok. Pronto. Vamos tentar assim. Estes sércitos a disparar todos para ali. E estes sércitos a dispararem todos, 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 todos para aquela unidade. Tudo concentrado naquela unidade. Bem, isso é que era excelente, porque assim, eles não conseguiam usar o ram, basicamente. Sabia que eles conseguem pôr ali, se aproximam muito com a torre. O que eu vou fazer, basicamente, é colocar... É ter as chegas da muralha, ou pô-los mais para aqui. E trazer esta unidade de infantaria para tentar aguentar cá em cima. Eles já se estão a aproximar muito, caraças. Não é tão mesmo. Acho que a gente os está a encher de flechas, tá? Só que a armadura deles é muito boa. O que é que é o problema? O que é o problema? Eles estão aqui que nem tortos. Eles estão de facto lá com flechas em todo lado. Agora os gajos estão a aproximar-se muito daqui. Percebam? Percebam, múltiplo. O nosso inimigo está tentando destruir as nossas portas. Por favor, despachem-se homens. Isso. Vou pôr a minha fantaria em cima. Olha a chuva de flechas, caramba. Impressionante. O inimigo está nas paredes. Temos que lutar para defender as nossas casas e as famílias. O inimigo está nas paredes. Temos que lutar para defender as nossas casas e as famílias. Não, simplesmente tinha que ser, tipo, mais longe. Merda. Ok, assim sendo, Comecem a disparar na cavalaria então. Atrás. Temos que ir enquanto não. Atrás. 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 Vá para ali, e vocês venham a receber o Superman aqui rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Geeks! 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 A única parte da força dos inimigos, permanece entre nós e vim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porra, se chegaste não aguentar muito bem ali, ai, 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 que isto está a ser uma desgraça. Mas vocês não estão a fazer nada. Espera lá para fora, se faz favor. A nossa cavaleureira dá-lo a uma coça aqui, que nem é bom ver. Estas lanças deviam aguentar um bocadinho melhor contra a cavaleureira, sei que a cavaleureira é pesada, mas caramba. Nós temos perdido a parte dos nossos guerreiros. Eu sei que isto aqui é um boostzinho. Isto é a carga de Subutai aqui. Porres para a gente de Spear mandei-lhe alguma coisa, caralho, sabes para os gajos, meu. Ih, Subutai vai morrer aqui. Subutai vai morrer aqui. Olha, mas para morrer na batalha é? Olha, antes que morra a lutar, do que não, não é? Que merda. Tinham muita cavalaria boa. Não sei como é que eles numa batalha destas deram-me uma coça assim, mas pronto. Ok. Passados para aqui para baixo, arqueiros. Os gajos depois têm aquela armadura super, não é? Por cima. Ah, Subutai. Ah, Subutai. Merda. Almenos tentou lutar pela horda. Mas durou pouco o nosso Lord High Marshal. Mas durou pouco o nosso Lord High Marshal. Deixar os gajos de ir para o centro da cidade porque tem arqueiros dos dois lados podem-nos esperar perfeitamente. Não podemos tentar salvar isto assim. Ah, mas os corasmes lixaram-nos bem aqui. Sem dúvida. Arqueiros não acertam alguma. Mas vai lá. Ainda estão a matar alguns. Não sei que os arqueiros ainda salvem isto. Não sei. É só um pouco passou. Não sei. Nada boa, deixou um voltar para trás, que nos parem daí mesmo. E vocês, já precisamos de quebrar, excelente. Não adoro os arqueios que lidem com a situação. Temos isto no papo, assim. O que perdemos foi o sub-time, meu, merda. Mas acho que não havia forma de o salvar ali também. Senão estes cavaleiros já tinham vindo atrás dele também. Ah cabronzola, vais fugir, é? Posso ir da cidade? Anda lá que a gente vai te apanhar, cabrão. Ah, vais querer conquistar a puta da cidade assim, hein? Cabrão de merda. O nosso inimigo curto está em controle do castelo. Boas notícias, Great Khan. O inimigo não está mais em controle do castelo. O inimigo não vai conseguir disparar contra o gajo. O que me abençoa, que nos salvemos? O nosso inimigo curto está em controle do castelo. Boas lutas, Great Khan. Os inimigos não vão ser apanhados. Não fazem nada, não fazem porra nenhuma. Porra, disparem caramba. Isso. Estão a disparar ao humano. Anda mais rápido, se você achar. As pessoas não se aperceberam, estamos com pressa. Ah, vão cair contra mim e vão me foder aqui. Porque esta merda dos arqueios não se despacha para disparar, caralho, olha os gás na vossa cara. Idiotas, meu. Idiotas da merda, caralho. O gás na vossa cara e vocês a disparar, meu. Não disparam. Aproveitem agora. Aproveitem e disparem, caralho. A segunda merda. A primeira merda. A primeira merda. Os inimigos têm o governo do castelo. A primeira merda. A primeira merda. A segunda merda. A segunda merda. A primeira merda. A primeira merda. A primeira merda. Ainda restaram 298. Ele conseguiu salvar 298 da coça que o levou. Fogo, meu. Houve duas cavalariasitas com nada. Tá bem, tá. Fixe. Muito fixe. Faz todo sentido. É lá que eu já o vou cercar. Ainda vou dar tempo de retreinar, nem nada. A segunda merda. 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 O grande Subutai, o nosso grande líder militar, que eu... Isto é a cavalaria toda. Já recortaram uma catrafada de gajos daqui assim? Não percebo isto. Porra meu, que seca. Eu vou ter que os cercar aqui só para impedi-los de continuarem a recortar. Não é a situação ideal. Gosto de trazer alguém para liderar este exército eventualmente. Não sei quem, honestamente. Idealmente seria aqui o Jebe, não é? Quem na família? Irmão mais novo do Jebe? Chindu? Talvez faça sentido o Chindu. Infideles para matar, Sultan. Descute patrolios. Nós restamos aqui. Eu não gosto de mercenários. Como posso servir, Sultan? Se você ganha, nossos inimigos vão sofrer. Não sei, vamos ver. Sultan! Deixe esta terra infidel, ou eu vou te retirar. O que é o infidel? Quem ou o que ofende-te, sultano? Eu vivo para obedecer, sultano. Quem ou o que? O que é o infidel? Os meus olhos são feitos. Eu vivo para obedecer, sultano. Quem ou o que? O que é o infidel? O que é o infidel? Ok, 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 vamos tentar pensar bem Pronto, ali está tudo, mandamos cadê-lo para Marrocos Vamos continuar ali Nós continuamos com a Bizência também e lá no norte a mesma coisa Olha as coisas aqui Mas já estamos em território deles, pelo menos é bom sinal Estamos em território de Zikiev Olha se eles nos atacam aqui, se tem coragem de eu fazer ou não Ok Vamos lá, vamos lá 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 E fazemos um minuto de silêncio também em honra ao grande subotai, que todos nós pensámos que seria o futuro da Horda, mas lamentavelmente morreu a tentar defecá-la. Vem como um espelho corredor. Vá-la! Vá-la! Abre a nossa criação da Invidência! Chiquiva ou então recrutar os mercenários, com o Kublai. Esta já estava a ser lixada. É só este Spearman, só um filme. O que é? O que é? Por que não alipamos alguns ali? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Ah, mas vocês estão a aguentar bem aqui. Não estão a fazer mais dano do que estão a esperar, tipo, em gangue. 90 graus, quase. Bora, está vencido. Deixem os arqueiros agora disparar contra as unidades que sobraram deles. E está a ganho, basicamente. Sim, senhora. Só não veio e foi o general deles, acho que... Agora recortava ali umas... Uns mestreiros com o Kublai e retomava com Ginkala já de seguida. É para a grande vitória, sim, senhora. Está a ganho. Está a ganho. E o rei da vitória de nossos inimigos tem ganho. Quem se rei por último, rei-se melhor. Quiseram fazer uma daquelas vitórias à meta nojo. Que é mesmo quando um gajo está com as chones, eu lixei isto também. Neste caso vou executar, mas o gajo consegue puxar alta dinâmica. Ok. Sem problema. O que é que restou aqui? Em algumas unidades. Sim. Como posso servir, Sultan? Sultan. Nós marchamos. Nós vamos acabar este dia em Braham. Sim, Sultan. Inferno para matar, Sultan. Como posso servir, Sultan? Se formar juntos, com certeza. Acho que não é para recortar personagens, honestamente. Por acaso, é engraçado que as valiças bastaram. Quero no Third Age, quem não sei ainda assim, ele não dá um passo para assaltar automaticamente uma cidade. Mas pronto, mantemos ali o cerro. Muito bem. Quem é que fugiu? Como o vento, eu não deixarei nada. Ah! 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 Sim, senhora! Como o Sultã vence. Há um objetivo que você tinha em mente, sim? Um ou um. Eu vivo para obedecer o Sultã. Há um objetivo que o Sultã vence. Agora só temos dois assassinos, basicamente. Os outros já morreram todos, entretanto. Mas pronto. Eu servei a fé. Qual infidel eu devo silenciar? Qual é o nome do infidel? Quem é o nome do infidel? Está tudo feito, não está neste turno? Ou não? Infidel para matar, Sultã! Só recordar aqui mais algumas unidades. Quantos orquestres temos aqui? Sim! Três. Vamos cortar mais três. Mais dois aqui e aqui. Vem mais um inorgante. Nosos inimigos vão sofrer. Enquanto que a gente os aguenta vão chegar às outras hordas, não é? Para nos ajudarem. Não há. Não há. Umas minas aqui. Uh! Isto aqui é que lhe vai dar dinheiro. Onde você quiser, Sultã! Agora eu tenho que ir. Isso também é um para sul. Muito bom. Quero piorar as minhas emoções coxa tímidas. São reasonable para já. Podem ser um bocadinho melhores, mas enfim. É o possível. Eu serve a sua vontade. Como você quiser. Muito bom. Sultã! Mas amanhã espera. A sua vontade. Como você quiser, Sultã. Não há. 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 Perdemos aquele gajo de vista. Foi uma merda. Escondi aquela. Se der vou fazer. Que eu quero conquistar o mais rápido possível. Para recrutar o mais rápido possível. Para cair em Machado. Eu gostava de chegar a Machado. De. Enfim. De chegarem os nossos reforços. Será que a nossa economia vai estar estável o suficiente nessa altura. Para mantermos os reforços que vierem ou não? Todos. Era bom. Assim. Poderíamos ter três exércitos em vez de dois só. Ainda que é que os Corasmas fazem também agora. Sabe que eles ali na ponte não me quiseram atacar. Ah. Estão a dar a volta para Conte Gincala. Vocês esperam? Então a retirada da Am Gun. Espera lá que eu já vos vou lixar. Oh, eles chegam a Conte Gincala teve muito erro. Vamos ter que trocar aqui. Sim, sim, sultan, os seus inimigos são todos os inimigos. Nosos inimigos vão sofrer. O sultan será mais forte em um instante. Os inimigos vão sofrer. Orders, como posso servir? Nós restamos aqui até a noite. Remove, sultan. Trouxe o deck. Inferno para matar, sultan. Trouxe o deck. Nos inimigos vão sofrer. 7x4, ok. Resgate. E ficar com o conto Jinkala. Volta. E agora sim vamos fazer a troca aqui. Vamos deixar em conto Jinkala. E estes lanceiros. E nós vamos retirar para ali. Desclar, nem precisava deixar os lanceiros. Dei por já. Que eu consigo trazer alguém de Ki va diretamente cá para dentro. Não é? Vamos deixar tipo... Alguém importante. Pode ser, por exemplo, o filho do... Do Shindu. Porque o filho do Shindu... Bem, ele não tem filho. Vai ser o irmão. Aradai. Está aqui, meu. Ah, está aqui. Não, tem que ser alguém que esteja aqui perto. Vai ter que ser o cara. Eles nenhum destes... Temos aqui um family member, Shagatai. Shagatai é quem? Um dos mais novos. Ok. Ok. Shagatai, ficas tu. E assim ninguém separa dos exércitos. Pronto. Vocês não acham muita piada, mas olha o problema deles. Dá-me a ideia para vamos ter aqui uma batalha grande a seguir. Contra aquele exército. Eles vão sofrer. Marchando não mais. Invidal para matar, Sultan. Olá! O meu Sultan deseja-te morto. Eu não vou te deixar, Sultan. Há um objetivo que você tinha em mente, sim? Um membro de família. Um membro de família. Olha este gajo, 56. Ah, mas ela é écoice. Ah, ele está a causar problemas aqui. Por isso não. Este aqui é 48. Já não temos muitos assassinos mesmo. Só temos dois, parece-me. Temos Yasugis. E o Argoo. Lá está. Os outros foram morrendo, caramba. Ih, mas sem entrar atingimos o limite, não percebo. Ok. Continuar. 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 Nós também. 142 por segundo. Nada mal. Podemos manter aqui. Como você vai. O dia é o dia. É o momento. O que? Eu sirvo a sua vontade. Muito bom. Não. Não. O que o Sultan deseja? Como você vai, Sultan. Não. Como você vai, Sultan. O Ucraniano? É... Crimeia de Génova. Nós ficávamos a tentar falar com eles em vez de ter que fazer desvio. E depois falamos com os ucranianos. Vamos a este exército, o que é que faz? Fui... Fui... Olha a ver. Estão a pensar em juntar uma força para vir para Gorgon. Vai já. Vamos vir para Conjinkala ali. Será que vou ter que pôr-me na ponte para proteger-me? Eles com aquela grande não avançaram. Quero-me ali na mesma. Infelizmente aqui não há nenhuma ponte para eles interceptarem. Infelizmente, matem-se, Sultan! Temos essa vantagem. Orders. Suba-deca. Nada! Como posso pôr-me na ponte que já vi qual é a vossa ideia? Remove-me, Sultan! O sol se torna em hoje em dia. Toma lá um peasant para ver se ficam mais contentes, caramba. Sim! Eu vivo para obedecer, Sultan! Ah, foda-se. Perdi o Yesogis a sério, meu. Porra, um dos melhores assassinos. Bem, está tudo dependente deste agora. O que é o nome do infidel? Tu argul. Há um atleta que você tinha em mente, sim? Um dono de um assassino. Agora devia-me poder recortar um assassino, não? Não posso! Quem diria? Não percebe isto? Sério. Não percebe? Não percebe? Ok. O que é bom interceptar mesmo este exército? Im-shi, infidel! Ou face-los! Eu não vou gastar palavras em você! Fiu, Badak! Como posso-lhe servir, Sultan? Orders! Restamos aqui até a noite! Uma coisa que eu posso reconstruir, pá! Não me dê melhor as tropas nem por isso, por acaso não mesmo! Nem Kiva! Catapult! É que eu podia fazer uma coisa! Um Mining Network! Vou investir bastante, mas... Pá, vai compensar em termos de dinheiro, de certeza! ... O testo está posicionado. Estas coisas dão muito pouco dinheiro, meu. Agora eu tenho que voltar, Sultana. Cadê-se? Aqui no Egito há coisas que dão dinheiro. Olha aqui. Tintas 151. A jornada de hoje termina. A sua vontade. Como você vai, Sultana. Resto aqui, poderoso Sultana. Eu sirvo a sua vontade. Como você vai. A jornada de hoje é... Não. A sua vontade. Não. Como você vai, Sultana. Não. Resto aqui, poderoso Sultana. Umas trocasitas. Um 5. Mais no turno. Muito pessoalmente o último de hoje. Vamos a caminhar largos passos por uma hora. Isto passa a correr o caramba. Esta campanha. Eu sei... tão umzinho... Eu sei... aâm Brad. Eu mão de essa pedalidade. Hertz pelo nosso dedo. Então, vamos lá. Um... Eu sei... tempo... Eu estou como você. Tchau. Os Corasmis andam lá de pôde, não percebem bem qual é a ideia. Deixa-me trazer reforços para ali? Para machado? Eu podia tentar apanhar a machado agora. Muitos. Nosos inimigos sofrerão. Eu não vou gastar palavras em você, infedeles. Infedeles para matar, sultan. Viva-se, infedeles, ou eu vou te retirar. Eu vivo para obedecer, sultan. Não vale o risco. Tenho que ter cuidado, porque este argo é o último assassino que eu tenho. Qual é o nome do infedeles? Como o sultan deseja. Eu sirvo a sua vontade. Muito bem. Agora eu tenho que restar, sultan. Ele vem? Não. Não. Como você vai, sultan. Como você vai, sultan. Vamos lá, sultan. Estamos aqui, poderoso sultan. Nós em direção aos bizantinos. Não. Como você vai, sultan. Só aqui, poderoso sultan. Nós estará com Génova, já agora. Não. Como você vai, Sultan. Não. Há algo que eu posso fazer para você? Trader, mapa e mapa. Não, eu não vou acessar. Não. Não vou pagar nada. E que tal isto se vocês pagam bem a mim? Mil. Por favor, você tem mais propósitos? Muito bem, nós estamos. 700. Fogo. Vamos tentar depois. Temos alguns novos exóticos para nos negociar, talvez. Ok. Está tudo movido, acho que sim. Não, falta este senhor. Está aqui na mina também. Alguma coisa. Agora eu tenho que restar, Sultan. Felizmente conseguimos recuperar. Estamos agora aqui a tentar formar um novo exército para o Shindu. Um dos nossos irmãos. E também o Genghis Khan. Está aqui a tentar ver se consegue avançar contra o inimigo ou não. para Machado. Talvez precise de mais algumas forças antes de poder fazer. Mas é isso, mal esperto. Tenham gostado deste capítulo. Não se esqueçam de acompanhar os sextos estão no canal. Há os sábados, o Rise of Three Kingdoms com o Clan Sun. Há as terças desta campanha, o Sendo da Cilocorda Dourada. Quartas-feiras, Total War Saga Thrones Britannia com o Mide. Quintas, o Empire.Warpath com as Nações Pueblo. Não se esqueçam também de ver sempre uma vez por mês. A nossa co-op com o Grande Goodfella no Total War Saga Thrones Britannia. Com Sudrear e Angla Oriental. E é tudo, malta. Fiquem bem. Um beijo e abraço nos espera-se e até à próxima.